O pau de sebo é o mais tradicional, usando o sebo de boi para engraxar uma madeira bem grande. Na ponta, coloca-se um saquinho com dinheiro e balas. Fica-se muito bem para ficar firme e deixa a criançada subir. Como é muito difícil subir sozinho, a brincadeira sempre ganha grupos que tentam chegar lá em cima. Os tombos e escorregões divertem os assistentes. No quebra-potes, a diversão também é garantida. Dois paus fincados e uma vara servem de sustentação para as moringas, que sempre estão cheias de farinha, moedas e balas. Quem ganha no par ou ímpar, vai primeiro. Com uma venda nos olhos, que é para ficar mais divertido, a farra é no final pela disputa dos prêmios. É um canal! É um canal!